Quarenta grãos, torcida do seu lado Sua última oração te leva ao gramado Noventa minutos pra sentir o gosto da vitória Porque o braço, o juiz, só lhe restam memórias Do último gol 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 Quarenta grãos, torcida do seu lado Sua última oração te leva ao gramado Noventa minutos pra sentir o gosto da vitória Porque o braço, o juiz, só lhe restam memórias Do último gol 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 Do último gol